Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do amigo Tarcísio Tech. E no vídeo de hoje eu trago para vocês essa câmera da TAPO, modelo C200. Uma câmera aí de ótima qualidade. E após a vinheta, vamos falar um pouquinho sobre esse produto. Então pessoal, esta câmera é um dispositivo de vigilância versátil, compatível com dispositivos Alexa e refleto de recursos inteligentes. Com ela você terá o controle e a segurança que deseja para o seu ambiente, internos e externos. Vamos explorar juntos as principais características e descobrir como ela pode beneficiar a sua vida diária. Começando pelo design da câmera TAPO C200, ela apresenta um visual moderno e elegante. O seu formato compacto e minimalista se adapta perfeitamente a qualquer ambiente, seja em casa ou escritório. Além disso, a sua construção robusta e material de alta qualidade, garante durabilidade e resistência ao longo do tempo. Agora vamos falar sobre a qualidade de imagem. A câmera C200 oferece uma resolução de vídeo de alta qualidade com impressionantes 1080p. Isso significa que você poderá desfrutar de imagens nítidas, detalhadas e com cores vibrantes. Seja para monitorar a sala de estar, o quarto ou até mesmo o escritório. A qualidade de vídeo desta câmera irá surpreender você. O que dizer da visão noturna? A câmera TAPO C200 é equipada com recursos avançados e visão noturna, permitindo que você veja claramente até mesmo em ambientes com pouca luz, seja para monitorar a casa durante a noite ou para garantir a segurança em ambientes de baixa luminosidade. Esta câmera se destaca ao oferecer imagens claras e detalhadas, mesmo no escuro. Agora vamos falar sobre a praticidade do monitoramento remoto. Com a câmera TAPO C200, você pode acompanhar tudo o que acontece na sua residência, escritório ou mesmo quando estiver longe, viajando e tal. Basta utilizar o aplicativo da TAPO em seu smartphone e você terá acesso ao vídeo ao vivo, podendo verificar a qualquer momento o que está acontecendo. Essa facilidade traz tranquilidade e segurança para você e sua família. E não podemos esquecer da função de detecção de movimentos desta câmera inteligente. Com ela, você receberá notificações instantâneas em seu smartphone, sempre que houver atividade suspeita. Essa função é especialmente útil para garantir a segurança e agir prontamente em situação de risco. Então, esse é um benefício aí da sua câmera. TAPO C200, eu recomendo que eu use em minha residência e eu posso também pedir a Alexa para verificar a minha câmera e ela terá a imagem para mim. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu responderei para você. Se inscreva no canal, deixa um joinha para ajudar o amigo da Cisio Tech. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui! E aí 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 Obrigado.